Ela sorriu, perdemos o posto, deu trocado pra o seu bruxo Os tokens dos 5 que a gente tem aqui no 383 Se eu tivesse jogado mais squad, conseguiria pegar o 285 Mas faltou um token pra isso, então a gente vai pegar aqui o 383 na base do ódio O outro método é aquele farmzinho diário Hoje é o último dia que a gente tem o 482 pra ser feito Eu vou fazer as 3 vezes aqui também E se precisar gastar um pouquinho, a gente vai gastar Porque hoje a gente vai começar a WL também, né? E a gente quer melhorar o time logo com o Cruyff pra fazer a WL inteira com ele Vamos lá então, fazer todo esse rolê Além disso, tem objetivos pra resgatar aqui também Deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho, roda a vinheta e bora pro vídeo Quer montar o seu time dos sonhos logo no início do FC25? A Foodshop é a única do mercado que entrega suas coisas de forma automatizada Mas se você tiver alguma dúvida, eles têm suporte 24 horas no WhatsApp Link e cupom de desconto na descrição Vamos começar pelos objetivos? Eu faço tudo isso aqui em off Porque eu não, sei lá, eu não acho dinâmico torturar o pessoal aqui da live com isso aqui A gente avançou no Kimi Jai, a gente vai ter que jogar mais duas antes de expirar Só que isso aqui é de boa Aqui mais um especialista em jogos diários, era o último que a gente conseguiria pegar, né? E aqui, nos jogos diários de ontem, eu fiz tudo isso aqui no squad, né? Enquanto eu fazia o Kimi Jai, as paradas todas lá Vai dar essa renca de packs aqui Dois duplo 80, dois duplo 81, três duplo 83 e um duplo 81 E aqui também, a gente completou o Marcos de Squad Battlers Pacote de 50 mil E garante 8.3 mais, se eu não tô enganado Também avançamos, claro, né? Se a gente fez tanta coisa assim, a copinha, inclusive Na temporada, a gente pegou nível 11 na temporada Que nível que vocês estão, galera? Ó, aqui no nível 8, a gente vai pegar o PP382 Tem que ficar indo e voltando toda hora, né? Tem que ficar indo e voltando toda hora Aqui no nível 9, outro PP382 Legal Vai me jogar lá pra fora pra me jogar pra dentro de novo, né? Legal Eu não fiz ainda os objetivos de Manager Vou fazer, vou fazer Aqui no nível 10, o Paredes Não sei se dá pra desliga, né, amigo? E aqui no nível 11 Fiquei aqui Um de 2, 8, 3 Uniforme do Tiácula Tá, resgatamos aqui as paradas de temporada, então Não tem o que tem em Blommation aqui São 3 PPs Um de 382 do superior Eu vou abrir tudo no pelo aqui Sem revelação nem nada Hum Hum Tá bom Um de 382 do superior de novo Cara, esse Cruyff tem que chegar hoje Não existe um mundo Ok E um de 283 ou superior Aqui eu vou revelar no... No dedinho 3 e 8, 3 de novo, né? É... Já tô empolgado pro meu 383, tá? Vamos fazer aqui, então, os 3, 14, 8, 2 Último dia dele Baita pack, né? Baita pack Baita acerto daí esse pacote Vai dar pra fazer tudo com armazenamento aqui Eu volto quando a gente tiver feito os 3 Como eu quero livrar bastante armazenamento Eu tô fazendo a matemática de 9, 8, 3 E 2, 8, 2 pra mandar Aí os 8, 2 eu tenho que pegar do clube Meu armazenamento é 8, 3 pra cima E tá com quase 100 cartas já Então vão ser praticamente os 3 DMs assim Terminados os 3 aqui Então, 14, 82 A gente vai ter muito pack pra abrir aqui Pra terminar o Cruyff, hein? Pelo amor de Deus E aí? Por favor E aqui, como eu disse pra vocês, guys Eu queria muito 28, 5 Eu não tinha assimilado Que eu precisaria de 6 tokens Até essa sexta de manhã Então eu joguei squad pra uma token só Eu tenho 5 tokens Então, vou pegar o 38, 3 pra agilizar no Cruyff Talvez isso ferre um pouco o planejamento Então a gente vai dar a vida no squad Pra pegar pelo menos mais 3 tokens, né? Ah, bruxão Por que você quer fazer tudo isso agora? Porque o evento acaba hoje, tá? Acaba hoje o Black Friday E aí, provavelmente A gente comece a guardar pack pro Toti Provável Chegou o 30, 83, né? Ai, ai, ai Esse aqui vai ser o último pack de hoje, né? Suspense Abre a prévia O que que... Abre o pacote com a prévia fechada Vamos lá, abre os pacotes aqui então Duplo 80 a mais Já começamos bem, graças a Deus Verdade, as cards ficam até as 15 ou até as 11 Deixa eu ver Ah, mais 2,80 Será que hoje a sorte brilha? Opa, é andador Volante O espanhol é a... É a pátria, 8,8 Num duplo 80? Eu acho que é hoje o nosso dia de sorte Eu acho que é muito hoje o nosso dia de sorte, hein? Eu nem me preocupo com os ups das cards Eu não tirei nenhuma Ah, pacote com 5, 81 ou superior É informe Andador Meia esquerda, francês Da Premier League feminina É o BAP Tenho a menor ideia de quem seja É a grande do fur Tá 8,4 8,3 Aqui atrás Legal 8,8 3 Informe de novo Informe é mato agora Atacante De Guiné É o Girassi É double? Não É o Girassi 8,6 de over Outro 8,8 3 Voltando Farm é o Cucurelha É o Cucurelha O tamanho da madeixa Da boneca Tá Agora os packs grandes aqui, né? Entre aspas 3 pacotes com 14,82 E um pacote com 30,83 É o último farming possível É o último farming possível Para fazer o Cruyff hoje Pacote com 14,82 ou superior, hein? Abriu da direita aqui primeiro Tá aberto Toma Olha só É ouro Andador E Português é o Bruno Fernandes 8,7 E É double Tá Vai ser outro 8,7 Alito Legal Bom pack Ótimo pack A gente só precisa de elenco 8,7 agora, né? Para fazer o Johan Tem que uma renca de 8,3 Mais um 14,82 O superior Evento E aí? Vamos Informe Walk out Volante Inglesa Ai, como é que é o nome dela? Esqueci Fugiu da cabeça Stanway Stanway O Mares Outro Icard Talmata Tripper Johan Tá A gente encheu de novo o armazenamento aqui, hein? Será que eles vão colocar no futuro para você comprar Espaço de armazenamento com FC Points? Prévia Prata Qualquer coisa que tire minha zique aqui Eu tô sem... Informe na Prévia Prata? Aí você quebra meu timing, né, EA? A diluída Aí eu gastei a sorte Aí é foda Mais um Aí, é assim que eu gosto Assim que eu gosto Vamos lá 14,82 e 38,3 Oh, meu Deus do céu Abençoa, EA Sports Último 14,82 da história Esse aqui é o filho último É o lobisomem da família Ai, manda do evento Vai Toma Tá aberto É do evento É Icon Atacante Inglês Meu Deus Quem que é? É o Owen Quem que é? É o Shalton Dois do evento O Ursuline É o Rooney Vamos Ela sorriu Ela sorriu Pra mim Fala dela Perdemos o posto Perdemos Rooney que está Um milhão e duzentos É o meu maior colo Esse ano É o meu único colo Esse ano Caraca É 4-4 É 4-4 Ai, ai, ai Ui, ui Atacante em meio O ritmo é bom O chute é bom O passe é bom Ele é meio durão Já fez cinco gols Então se ganhar Automaticamente Já upa os dois Ele tem o Finesse Tem Nossa, esse aqui é muito bom Passe longo Incansável Pega plus Plus de centroavante E plus de atacante sombra É isso Ela sorriu Ela finalmente sorriu Pra gente, guys Não vou fazer o Cruyff mais 8 horas da manhã Tá liberado Abre a cerveja Abre a gelada Vamos A A A A A A A A A aberto 38-3 É do evento Eletricista Vamos Quem que é MC Espanhol Da La Liga Não sei quem é O Sociedade Larramente E link Nossa Nossa Que coisa ruim Caraca Eu gastei 3 tokens Nisso aqui Velho Gasta os tokens Aí desesperado Nossa senhora Serguei Kovatich Cancelo Vicário Vanderleer Braismans Capitão Nossa Que coisa ruim Nossa Que coisa horrorosa Vamos lá Lutar Pra fazer o Cruyff Agora Vamos lá Galera A gente tá 8 de 15 do Cruyff A gente vai terminar Antes da WL A dupla ali Vai ser Cruyff E Rooney Que loucura Tem que aposentar O Tio Han O Liga 87 Tá pronto Aqui já A gente teve Que comprar o Odegar Por 20 mil moedas 22 mil E o resto É tudo inegociável Sendo que Os informes A gente tá mandando Como se fosse Cartar ouro comum A gente tem mais informe Do que carta comum Eu diria sim E agora Vão faltar os 8.6 e 8.5 A cabecinha já passou inteira Agora são 4 elencos 8.6 e 2.8.5 É isso? 1, 2, 3, 4 É isso mesmo Vamos lá Agora Agora vai ser na base da moeda E do que tiver no clube Mais um elenco 8.6 aqui Então A gente tá mandando informe Como se fosse carta ouro E aqui a minha Dema Salvou o DME Ela que se ela upar Ela não ganha mais over Ela vai ganhar uma playstyle plus E assim Convenhamos Eu não vou usar ela Pouco provável Apesar de bons números Não acho que vai ser um atleta Que vai render em game Então ela vai salvar o DME aqui A gente segue Por enquanto não gastamos Por enquanto Faltam 3.8.6 e 2.8.5 agora Vamos Vai ter ninguém no banco do time Mais um elenco 86 aqui Tivemos que comprar Odegar e Regerberg 22k cada um 44 mil gastos Mais 22 do outro Então até agora um DME 66 mil 66 mil Gastos Aqui pro outro elenco 86 A gente vai fazer um elenco quase todo de informe Tem um zapato O Coke E o Van de Bic Também Vamos comprar aqui O Muzialo e o Bruno Fernandes A cerca de 13k Cada um Penúltimo elenco Feito aqui Elenco 85 Precisava de holandês Eu comprei o Vitinha Aqui Porque acabou os 85 ouro Eu não queria mandar o Nuno Tavares Falta um elenco Vamos Eu falei abobrinha Faltam dois elencos ainda aqui Gás Falta um 86 também Que passou desapercebido Como diz minha avó Vamos fazer Vamos lá Aqui no outro elenco 86 O último 86 Vamos ter que comprar Irene Paredes só E a Pátria que a gente tem ali Negociável Quanto é que tá um 86? Opa Promoção É isso Essa Pátria a gente ia vender A gente tirou ontem No vídeo de ontem Mas se ia ter que comprar de volta Né? Elenco 86 feito Falta só o elenco 85 agora E o homem chega Glória, glória, aleluia Senhoras e senhores Último elenco tá feito Foram três dias de farm incessante Quase 100k de moedas gastos Mandamos até a alma Mandando mais dois informes Zeramos o clube Mas pelo amor de Johan Seja bem-vindo, lindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo O que lhe custou Bota o Thanos aí, editor Tudo Johan Seja bem-vindo Tem all count, né? Pelo amor de Deus Vou até pausar a música Pra gente viver o momento Vou até pausar a música Venha É Icon Meio Holandês Meu Deus Venha Venha ser feliz Deslizante Johan Cruyff Ele é ídolo duas vezes Porque tem dois símbolos de icon Aqui em cima Isso aqui custou tudo Que eu tinha Nossa Eu nunca fiz um DME Tão caro na minha vida Acho que até o BAP Ano passado Que era 3 milhas Foi mais fácil Olha só Eu tinha um monte de cotoco Aqui que eu não assimilei também E mandar todos esses cotocos Pro clube E vamos Falando em clube Montar o elenco Pra gente jogar WL agora Vamos Por enquanto o esboço é esse Mas Como a DM é negociável Ele deve estar uns 200k ainda, né? É uma cartinha boa É, tá um pouco mais de 200k ainda Acho que a gente vai vender ele Trazer o Malen pra esquerda Que o Malen faz ME Só não pega plus plus Trazer o Van Dijk E trazer o Maicon Prime Aqui também Eu acho que vai ser isso Que a gente vai fazer Vou vender o ADM E bateu 328k aqui Não sei porquê que subiu tanto Vou mandar 325 Pra tentar vender rápido E vai que cai o preço Assim O Ierro Por mais que seja divertido de usar Não joga, né? Não farda Não farda O próprio Sálib É melhor do que ele O próprio Sálib É melhor Valeu por tudo, Ierrão Vai ficar no clube aqui Não vou te mandar embora E aqui também O de Lorenzo Como eu disse Semana passada na WL É a primeira posição Que eu quero trocar, né? Não tá chegando Não tá legal Não tá bacana Acho que ele é muito pequeno Não tá aguentando Do corpo com a galera Então a gente tá com as 3 Posições vagas aqui ME Zagueiro e lateral direito Lembrando Que O Malen Também faz ME Se precisar Só não vai pegar plus De nada, né? Pegar plus e cortar pra dentro Se precisar Mas eu prefiro Mas eu prefiro o canhoto Pra dar trivela Vamos ver Vamos fechar Chegamos a conclusão Do time pra WL A gente vai trazer o Maicon Falaram que esse Maicon Não defende Vamos ver Essa versão Prime Origem Hero Dele aqui O Van Dijk Ouro Ele vai tá um pouco Mais caro Do que o Badrão Porque ele tá em forma Ou seja A carta ouro Não tá dropando nos packs Logo eu vou ter que comprar Usar na WL E já vender Pra não perder muitas coisas Assim como a gente faz Toda semana E comprar o Kill Cara Grata surpresa aqui Eu vi as play styles dele Tem passe GPS Domínio Tem o Veloz Plus E tem o Trivela também Achei a carta bem interessante Do Kill Um passe bom Um chute legal Um pace muito bom A química aqui O 3 de perna ruim Acho que não vai pegar Se ele tiver aberto Pela esquerda Vai ser esse o time Vou comprar os caras aqui E trazer pra vocês O valor que eu paguei Todo mundo comprado Tudo bonitinho aqui Vamos lá No Kill A gente pagou Ué Ué Como é que eu vejo Que o Ué Ué Eu vou sair Entrar E o time vai estar Todo errado né Certeza Quer ver Vou voltar pro time agora Ah lá É jogo Ó É jogo Maravilhoso Ah vamos lá No Kill A gente pagou 278 No Van Dyke 175 Com sombra já E no Maikão Se vocês conhecem o Maikão Vocês não vão ser assaltados No meio da rua No Brooklyn 490 mil Moedas Colocar um entrosamento nele aqui Vai ser âncora Dá pra meter um sombra nele hein Achei o pace meio fake ali Vou meter um sombra nele aqui Achei bem lentinho Talvez seja esse o problema Dele ser barato Time fechado Ah Tenho que falar pra vocês ó O Mendy Não vai ser titular Vai ser o Alaba Por conta da falta né Por conta do escanteio na verdade Combinado aqui com o Van Dyke Então a gente vai perder defensivamente Mas vai ganhar na jogada meta Que é o escanteio no primeiro pau Pro Van Dyke né Não tem como tu ter o Van Dyke Não tem um batedor de escanteio ali Aí pra pegar o entrosamento máximo Vou ver se eu vou ter que trocar o técnico Pra francês talvez Não não deu 33 de entrosamento A gente trocou um entrosamento aqui do Malen Por um entrosamento do Varane aqui né Assim então 32 de entrosamento Time pronto Opa Invertei aqui né Porque o Cruyff tem 5 de perna ruim Runei não Time pronto Bora pro pau É isso Não tem o que falar O time tá bom Qualquer coisa aqui que não seja 10-0 15-0 no caso É problema de dedo É problema aqui ó Nessa peça Tá entre aqui e aqui O time não tem o que reclamar Vamos lá Sexta-feira 9 e 20 da manhã Tá Só vai ter cliente em conta de pró O cara vem de dólar uma Marquinhos, Militão Pizarro Azul, Talisca Marta, Neymar E Gabriel Jesus Olha Não sabia que o Zaire Emer era brasileiro Passou como quis pelo Maicon ali hein Maicon deu aquela olhadinha pra ele Pode ir amigo Tá louco Esse jogo aqui é um É um peso descomunal Vai Johan Que tapa Wayne Rooney Tá lá Que golaço Vocês viram quanto autoblock a gente teve que tirar dali? O cara largou o controle ali Tinha uns 40 autoblock Ele não vai bater direto com Talisca né Meu Deus Tá no purê Tá no purê Achei o Valvas Temos um Allen Vai Johan Chegou Que jeito Vai Wandaico É pra isso É pra isso Faltou força agora Vai Rue Vai Cruyff Ai você tá com muita sorte amigo Aquele joguinho pra começar com chave de ouro né Pedido né Pedido né Tava não Que golaço Caraca Valeu pelos 10 Pedrão Tamo junto lindo Não é empate esse louco aqui ainda Passam quanto? Fala passou por dentro Tá lixou Meu amigo Meu Deus EA Sports Caraca Velho Beleza GG Primeiro adversário assim Todo respeito ao adversário Se queira pra ter sido um 7x0 pra gente Na maior tranquilidade do mundo Tá ligado? Vamos lá pro segundo jogo Busca das 15? Eu tô sempre correndo em busca das 15 O problema é que elas correm mais que eu né Vamos ver então o Rooney Achei que ele ia mexer o goleiro Vamos Van Dijk É você Cruzar mais aberto Boa golaço do Malen né Difícil tirar o Malen do time também Toma do Rooney Ai Vai correr não Vai correr não Ele acerta o speedbush com o Malen Ele não pega nunca mais Ele vai estar direto essa falta Ele trocou muito de batedor Ele está direto aqui E vocês vão dar 5 piques pra mim Praticamente um Otero chutando né Toma do Rooney É o Xeré Não tem jeito Infelizmente tivemos que aposentar o nosso ídolo Morne Toma Nossa Senhora 2 barra 0 2 barra 0 Vamos lá Contra o Leipzig Que tá no Mundial né Ah não é o Salzburg Van Dijk Esse soco Saliba E o Timasso aí Meta 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 Nossa Senhora Que paulada 4-0 Vamos lá O cara vem de Peter Tchek Van Dijk Van Devenze Roberto Barella Valverde Johan Prime Torres Perdemos Perdemos Vai Tchurré Ninguém sabe que ele tem playstyle de Finesse Ele tá se recompondo sozinho Eu marquei errado Veio o Michael da casinha dele Perdido É que deu azar né 43 Olha lá Linda a bola Toma do Cruyff Genial 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 Letra J Bem grande pra você Johan Cara por enquanto Só o kill aqui Que tá horroroso né Vou testar o si soco no Valvas Vocês veem Eu não dou muito power shot né Não tá entrosando Na minha gameplay O que eu tive que ter calma aqui agora Pra não fazer um pênalti E não tiltar Com a bola sobrando Foi brincadeira Passa Tchurré Que bola Vai Runei Golaço Hoje É o novo dia De um novo tempo Que passe do Runei velho Que passe absurdo do Runei Se é contra mim Vocês sabem que eu ia tá quebrando tudo aqui né Olha o kill Ele não corre O kill corre amarrado O kill não consegue Ai Caramba Tem que aprender a cruzar no segundo pau Eu sei cruzar pertinho Tá bom amigo É assim então Tá tutorial de defesa pra vocês Você vê a potencial jogada Você marca Mas daria um ótimo tutorial de defesa né Didiz aqui Último ataque dele Mas não tem como ele empatar É igual o Fluminense Não tem como ficar na série A mais Didiz 6 barra 0 O cara vem de Howard Kimi Jai Rubem Dias Guerreiro Palácio Muziala Hansic ADM Malen Corre pouco esse time do seu tio aqui tá A gente vê que essa praga vai correr aqui Não vou pegar nunca mais A gente deu um certo azar no começo da jogada Meu amigo Ah Eu já me vi quebrando tudo aqui Vai cobrar nesse jogo que ele gol O jogo tá com cara de que vai dar merda Sabe O jogo tá com cara que vai dar merda O Courtois saiu pra fora do gol Toma no churrei então Finessezinho o plus dele Não marca não bobo Haja paciência hein Vai lá Vai rune Ah Pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Mas pera aí Ouço forró tocando E quanta gente Aê Esse jogo aqui ele tá Escriptado Perfeitamente pra eu perder Perfeitamente escriptado pra eu perder Perfeitamente Perfeitamente escriptado pra gente perder esse jogo Assim Ah que isso pô Coloca o pé na bola Véi Apoiei Vá pro resto Velho N fatores aqui pra essa derrota Não concordo com a derrota É fácil de falar depois que perde né Mas tô bem calmo assim Não tô dando rage Não concordo nem de longe com essa derrota Acho que o jogo tava muito pesado Acho que a gente foi muito prejudicado no jogo também A gente podia ter feito mais gols Acho que um ou dois gols que ele fez ali Principalmente os dois primeiros Eu tava marcando certo E por conta de delay Porque o passo foi ajustado Não consegui marcar Não acho que foi justo a partida Mas é isso 6-1 E com esse 6-1 né Essa derrota no final Amargurante Eu encerro a live aqui Encerra a live não Eu encerro o vídeo aqui então Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Próximo vídeo tem o final da WL Mais oito joguinhos restantes aqui O time tá legalzinho O time tá redondo né Acho que o Valverde E o Kio São os pontos negativos desse time Eu não uso muito power shot E o Kio Sei lá Ele não corre 91 de ritmo Com rapid Não corre Ele não consegue Travado Completamente Travado Beleza Deixa o teu like Se inscreve Ativa o sininho Twitch TV Beijo Tchau Tchau Tchau